Como é que é pessoal? Aqui fala o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho, mais um dia aqui em Los Angeles. Hoje vamos começar o dia a visitar o Griffith Observatório, que é basicamente uma atração de espaço aqui em Los Angeles, é um sítio muito alto, onde vocês têm uma vista para Los Angeles inteiro. E lá dentro, eu nunca fui, mas lá dentro sei que tem assim, tipo telescópios e informações sobre o espaço, tipo coisas ligadas à astrologia, basicamente. O que mais nos interessa a nós é mesmo as vistas. Aquilo tem umas vistas incríveis, vamos tirar umas balas de umas fotos. E a primeira missão desta tour ao Griffith Observatório é o seguinte, eu vou-vos explicar. Nós subimos tudo até lá acima com o carro, só que lá o parque de estacionamento, que nem é bem um parque de estacionamento, é estacionado na rua, estão a ver? São apenas 10 dólares à hora. Com a quantidade de pessoas que já estão e os carros já lá estão, nós, se estacionarmos o carro, vamos precisar, no mínimo dos mínimos, meia hora para caminhar até o observatório. Depois estar lá, ajustar, tirar fotos, não sei o quê, mais voltar outra meia hora, vamos estar lá no mínimo, duas horitas. O mínimo dos mínimos é duas horas. Eu não vou gastar 20 paus, eu sou o Tuga, eu não vou gastar 20 paus no estacionamento. E agora não venham aqueles dizer, ah, uma outra vez para Los Angeles e és uma forreta do carácio. Não, uma pessoa tem que ser inteligente, tem que saber usar o dinheiro. Aquilo foi feito para os turistas. Eu não sou turista, eu sou de cá, só que sou disfarçado. Sou morador disfarçado, eu não sou turista, não sou burro. Então é o seguinte, basicamente aqui em baixo temos um parque gratuito, que é isso que vocês estão aqui a ver. Esse aqui é um parque de estacionamento gratuito. Já está aqui a nossa máquina e temos um trilhozinho para fazer deste lado de 16 minutos. Está calor? Está. Vai ser um cardio? Vai. Mas temos que pôr o lado positivo. Vamos poupar dinheiro, o dinheiro que vai ser usado para depois irmos almoçar todos. Vamos fazer o nosso cardio do dia, que são 16 minutos a subir, mas depois é a descer, é a revolar, é mais fácil. E maldinha, a vida é boa simplesmente quanto isso. Ali a mulher está à sombra, à minha espera, que está uma tosta do caraças. Já não vais à Abibi? Não sei. Estou sempre a cair. Estava com aquela blusa na cabeça, pareceu um Abibi. Ah, já sei que tem aqui muitos. O que é? Esquilos. Já passaram imensos. E tem aqui... Muitas três aranhas também. A bolota. Não pode. Olha, não é? É, tira uma, tira. Vamos sentar a dar a um esquilo. Mas isto não deve estar muito fixe. Deixa eu ver. Não sei como é que é, mas acho que não... Onde é que estão os esquilos? Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos no TikTok, que aquilo é muito conhecido e muito partilhado, que é um gajo que tem nos jardins esquilos. E ele mete assim comida na mão e os esquilos vêm ter com ele. Dizem que os esquilos são perigosos, não é? São animais salvagens. Mas eu acho tão fofo, mas tão fofo, o esquilo vir buscar a comida, que eu gostava muito de ter essa experiência. Não sei se é seguro ou não, mas vou tentar. É tipo impossível disso acontecer, não é que vi os esquilos? Ele chama assim no TikTok. Só que não está a acontecer absolutamente nada, não é? Como é que se chama um esquilo? Nem sei. Ah, já foste. Achavas mesmo, volta, achavas mesmo que ias conseguir ver um esquilo. Era bom demais. Aqui a camera woman. Ela está, ah, Bibi. Estás bem equipada? Não, tem que ser. Vamos nos lixar todos. Certeza, está bem calor. Estás bem equipada e bem hidratada? Estou muito bem hidratada. Garrafinha fresquinha, com água fresquinha. Ah, de certeza que não vai faltar água fresca lá em cima. Tu vai saber pela vida. É, de certeza. Vamos lá. Bem, aqui começa o trilho. Para quem quiser saber onde é que é, pronto, tem aqui a rua. Vocês ouviram para aqui, bem ali de baixo. Estacionam aqui o carro e o trilho começa aqui. Vamos embora. Aqui é uma placa a dizer 6 minutos até o reservatório. Podem vir comigo. 6 minutos? Os senhores. 6 minutos. 6 milhas, pá. 6 milhas. 0.6. 0.6 milhas. São 0.6 milhas. É pouquinho, é um quilômetro e meio só. Espera aí, vamos atrás que eles têm mesmo aquele outfit mesmo tipo de turista. Nós não. Nós estamos assim mesmo à atuga, ó. Aquela parece que vai para um casamento. Eu parece que vou jogar basquete. Eu sei. Eu sei, malta das sapatilhas. Não me julguem. Eu vim com isto, não estava pronto para um turismo. Mas eu vou limpá-las depois. As sapatilhas são tão lindas. Pois são. E vou cagá-las todas. São muito delicados a andar, olha a repara. São turistas profissionais. Já viste que tens umas sapatilhas brancas também. Umas Air Force brancas também. Não, não temos panos em casa. Isto é logo. É só, pô. Não me matem pessoal das sapatilhas. A mim também me está a gostar. Mas eu não estava a contar que o parque de estacionamento fosse tão caro. E que fosse pagar 10 dólares para andar a pé. Assim, olha, ando a pé na mesma e não pago. A primeira coisa que eu faço, mal saio daqui, nem ainda me vou esperar chegar a casa. No próximo sítio que eu parar e tiver um supermercado, vou comprar um pano, molhá-lo, a limpar as sapatilhas, meu. Isto dói. Dói ver essas sapatilhas a andar aqui. Oh, andamos 5 minutinhos. Como podem ver, o trilho está altamente, em excelentes condições. Terra abatida, quase que nem vou sujar as sapatilhas. E já conseguimos ver ali ao fundo o observatório. Minha gente, vocês não sabem. Quer dizer, para quem não conhece, não me faz ideia da vista que uma pessoa tem ali de cima. Mas já vão ver. Já vão ver que eu vou mostrar. Estão a ver como certas coisas valem a pena. Estamos a fazer nosso cardio. Estamos a tirar grandes fotos e olhem para esta vista que já temos aqui. Nem foi preciso subir até lá acima de tudo para saber isto. Olhem para esta vista. Que coisa linda, meu. Que coisa linda. Quem mora nestas casas aqui, pessoal, tem uma vista mesmo privilegiada para a cidade. Olha para isto. E ali ao fundo está um bocado de naboeiro. Se não tivesse ainda sabia melhor. Mas já dá para ter uma ideia. Sabem o que é que sabia bem agora, pessoal? Era uma aguinha fresquinha. Mas infelizmente, com estas temperaturas, qualquer garrafa, a água fica para ser sopa. Mas sabem qual é a sorte? A sorte. A sorte é que nós temos ali a garrafa da nossa loja. Morzinho, dá aí. Está fria. Claro que está fria. Isto tem qualidade. Que coisa linda. Pessoal, já sabem. Quando arranjarem a bossa, para este tipo de atividades. E outras. Para o ginásio, para o trabalho, para a escola. A aguinha sempre fresquinha. É aqui com as nossas garrafinhas. Está aí o linkzinho aí na descrição da nossa loja. Cada vez mais perto do destino. Missão quase concluída. E quanto mais subimos, mais bonita fica a vista, pessoal. Quanto mais subimos, mais bonita é a vista. Olhem para isto. Que qualité. Que qualité. A ideia é por levarmos para a universidade. A vista é tão bonita que ela diz até só bem de costas. Para não perder em momento nenhum aquela paisagem. Reta final. Estamos quase. E chegamos. Minha gente. Chegamos ao tão famoso observatório Griffith. Olha lá. Coisa linda. Para quem joga GTA V ou jogou, também conhece a spot por causa do jogo. Se vocês virem esta parte aqui, reconhecem logo. Aquela parte também. Obviamente que não é 100% igual. Acho que no jogo tem uma estrada que desce aqui. Aqui é diferente, obviamente. Tem este parquezinho de estacionamento e depois uma estrada em comum que entram no parque e saem do parque. Não é exatamente igual ao jogo, mas acho que dá para reconhecer esta zona, pessoal. Acho que dá para reconhecer esta zona. Agora vamos aqui para a parte de trás. Para estas meio que janelinhas, digamos assim. Que é onde se consegue ir também no GTA V para ver a paisagem. Olhem lá, pessoal. A vista daqui. Jesus. Que vista incrível, meu. Claro que em vida é difícil de passar. Ao viver mil vezes melhor. Mas acho que dá para ter uma ideia. Olha para isso. Espetáculo. Estão a ver ali aqueles prédios altos. Ali é onde é o centro de Los Angeles. E depois o resto da cidade toda, meu. Jesus. E está um bocado nevoeiro. Se não estivesse tão nevoeiro. Daqui dá para ver. Em câmera não dá para dar para ver. Mas aqui dá para ver uma avenida que vai daqui até lá o fundo. É literalmente sempre em frente, meu. Dá para ver uma linha reta até lá o fundo. Que cena. Estamos agora aqui dentro. E a melhor parte de estar aqui dentro, que aqui é fresquinho. Lá fora tem uma tosta. Jesus. Bom, tia, isto aqui é muito interessante para quem curtir assim de astrologia. Estamos agora aqui à beira da lua. Foi muito fácil a lá chegar. Ó, está aqui. Nós temos aqui uma balança. Onde nós conseguimos ver o nosso peso na lua. Por isso, vamos ver. Na terra, eu peso 90. Vamos ver na lua quanto é que eu iria pesar. 35 libras. Dá mais ou menos 16, 17 quilos. Está feito o cut. O cut, quando vocês quiserem fazer cut para se carem. É só vir aqui esta balança. E já perdem logo mais de metade do vosso peso. São mesmo levezinho na lua. Fogo. E tu, amor, quanto é que pesas? 12, não é? Se é que fosse pesar 12 quilos. Olha. Eu sinto. 45, como cá, como cá? 25. 25 deve dar tipo 12 quilos. Seu frango. E tu também não és frango? Não, peço 17. Ai, meu Deus. Olhem esta zona, pessoal, dos planetas. Temos ali Mercúrio, Vênus, planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Saturno é mesmo grande. Caput. Eu sei que vocês sabem sobre isto, não é? Estudaram isto. Mas olhem lá. Aquela é a Terra, o tamanho da Terra, em comparação a estes planetas. Jesus. Nada a ver. E novamente, em todos eles, estamos aqui. A nossa balança. Vamos ver aqui no Júpiter quanto é que nós pesaríamos. Vamos lá ver. 250 quilos. Cheia, véi. Sou pesadão lá. Caput. Está tão fresquinho aqui, meu. Não está a pedecer nada ir lá para fora. Está-se mesmo bem aqui dentro. Pô, Jesus. Agora até me senti mau peso. Saber que lá no Júpiter é o pé de 250. Vamos ver no Saturno. No Saturno quanto é que pesaríamos? Menos um bocadinho de mau peso. Uranus. Uranus não está a funcionar. Neptune. Neptune. 250 libras. Dá mais ou menos 120 quilos. Mais pesado aqui. Temos o mapa de Los Angeles. Temos informações sobre a Terra. Aqui temos o sistema solar. Basicamente é isto, pessoal. Este museu é fixe para quem se interessar muito sobre estas coisas. Poder se informar. E temos aqui a Grande Salverde a apoiar mais um vídeo. Como vocês sabem, somos parceiros exclusivos. E temos um promo code, que é o promo code MOTA. Que te dá 25 free spins, mais 100% de bónus no teu primeiro depósito, até 100 euros. Relembrando que é um site de casino e apostas esportivas. Por isso é um site para maiores de idade. E tanto podes ganhar como podes perder. Por isso, sempre que fores jogar, joga com responsabilidade. Como a própria Salverde diz, com moderação por diversão. O link, como sempre, vai estar aí na descrição. Pôs apostas a todos. Está visto? Estamos agora a voltar para o carro. Tão de 33 graus. Sensação térmica de 35. Por causa da umidade. Está uma tosta. Se nós tivermos mais de 30 segundos parados no mesmo sítio, começa a torrar de uma forma. Só andar é que está bem. Meu Deus. E o nosso toque de água já está a acabar. Está bem. Temos que tratar disso. Já foi o teu. Mas já foi. Mas amanhã já não deve ter muito. A grafa preta. Vamos procurar um sítiozinho para almoçarmos. Se vocês quiserem, encontramos um sítio bacana como ontem. Foi muito bom. E reabastamos as águas. Vamos à casa de banho. E depois vamos, em princípio, até à Rodeo Drive, ver umas lojas, ver uns carros. Vum, vum, se é que me entendem, que amanhã o malta vai buscar um carro. Meu Deus. Tentem adivinhar aí nos comentários, novamente, qual é que é o carro que o malta vai buscar amanhã. Mas é isso, maldinha. Vamos lá em baixo. Está uma tosta do caraças, por isso eu quero chegar ao carro o mais rápido possível. A gente vai buscar o carro. Pouca gente. Será que vai haver comida para nós? Comida? Jogar não. É hora de almoçar. O restaurant estava quase a fechar, porque já eram duas e meia da tarde, por isso vamos ter que recorrer a fast food. E já que vamos comer fast food, aproveitei para experimentar aqui uma cadeia de fast food que eu tinha curiosidade, que é o In & Out, que são basicamente hambúrgueres. Por sinal, é um fast food bem barato até. E olhem só o aspecto deste hambúrguer, pessoal. Vai perfeito. Eu escolhi aqui o Double Double, que é um Double Cheeseburger. A Flávia também. A Cris escolheu um Double Double também. A Flávia escolheu o... Qual é o teu? É o normal. É o normal. Quer dizer Double. É uma carne só? Uhum. Isto aqui é a cena mais simples do sempre. Tem o pão, molho, tomate, alface, carne, queijo, carne. Está feito. Easy. Fácil. Depois, temos aqui também as batatinhas. Vem sim as batatinhas. E eles dão... As batatinhas já vêm salgadas, não é? Mas eles aqui na América. E ainda dão um sal extra. Se quisermos meter mais salito, mas eu não vou meter. E a bebida? Eu escolhi aqui uma limonada, que até já vou beber que deve estar maravilhoso. Um pesquinho. Hum. É bom. E a zero açúcar. Hum. Quando está sempre a beber Coca-Cola zero. É uma boa. Elas colheram cola. E agora, vamos fazer aqui o... tirar o nosso verdito, não é? Pense se isto realmente é assim tão bom quanto parece. Um gajo escreve in and out no Google. O hambúrguer, meu Deus. Mas a Seneca ao vivo ela é igual. Ah, e antes que perguntem. Estamos a comer no carro, porque está uma tosta do caraças. Aquele restaurante. Nunca vi um restaurante tão cheio como este. e também as mesas cá fora estavam todas ocupadas. Por isso vamos pôr aqui para o carro. O meu carro a trabalhar com ar-condicionado, senão íamos morrer lá fora. Vamos lá. 3, 2, 1. É bom, não é? Muito bom, meu. É mesmo bom. O pão é mesmo bom. Faz-me lembrar o Mac, mas o pão é muito melhor. Este aqui é pão brioche e ele está torradinho. Elas têm o cuidado de torrar o pão. Só isso faz só a diferença. Depois também tem aqui os pickles. O molho é muito parecido ao do Mac. O quai cheddar é muito bom. A carninha também é saborosa. Eu diria que entre este cheeseburger, o cheeseburger do Mac, eu prefiro este aqui. Olha, este é bagabão. Está aprovadíssimo. Imagina, o que se vê lá dentro e o resultado que vem não tem nada a ver. A pessoa pensa assim, ei, os peixes querem a comida toda... Aquela cozinha, parece que ela não... Se nós ouvirmos que ela fora, lá dentro da cozinha, parece que ela não a fazer uma batalha. É a questão de panelas, é pessoas aos berros... Ih, esquece, que confusão que ela lá dentro. Depois o resultado final. Uma maravilha dessas. Yeah. Parece que foi com um boé de cuidá-los. Eles têm um molho para meter nas batatas, podemos provar, chama-se spread. Acho que é o molho que está aqui no hambúrguer, sinceramente. É este aqui, molho spread. Tem a mesma cor do que o molho que está aqui dentro do hambúrguer. Eu vou meter nas batatas para ver se é. Nós podemos experimentar. É o molho que está no hambúrguer. Mas é bom. Eu estava para levar-se para casa. É muito bom. Leve-se aquele para casa. Outra curiosidade, as batatas, são estilos do Mac, são caseiras. Eles estavam ali, tipo, a levar as batatas inteiras. Tem uma máquina que corta em palito. E uma alva-lo corta, mete na frigideira, na fritadeira. Por isso, são fininhas e salgadas, com mais do Mac, mas caseiras. E este gajo acabou de mandar com a porta no carro. Foi a passão do gol. Vale que não amassou. Olha só. Bateu, cagou e andou. Malta, aprovado. Gostei. Não gostei. Gostaram vocês? Para casa é muito bom. Como é que é? Não gostei. As meias. Vamos agora ao caminho da Rodeo Drive. Vamos lá fazer um assalto à joelharia, que já tivemos a planear ontem à noite. E fica há 20 minutos de onde nós estivemos a comer. Para falar em preços, aquele fast food, foi 30 dólares, neste caso, para 3 pessoas. Dá mais ou menos 10 dólares por pessoa. Por isso, nada social. Um fast food barato. E agora vamos dar uma voltinha lá na Rodeo Drive. Já tive aqui a ver um parque de acessamento, porque aqui o grande problema é para estacionar. É tudo pago. E aquele parque de estacionamento é só 5 dólares. E oferecem as primeiras duas horas gratuitas. Por isso, vamos lá meter o carro. Se ando lá, mostro-vos como é que é aquilo. Eu prefiro sempre meter assim em parques de estacionamento, do que andar aí a meter na rua, porque aqui é bem confuso. As placas. Num sítio só podem descir as 6 horas. Noutro sítio, as duas primeiras horas são gratuitas e depois já têm que pagar. Depois, as umas zonas não podem. E para não arriscarmos, vamos sempre meter assim mais em parques de estacionamento, como fizemos ontem lá em Hollywood. É melhor. É a melhor coisinha. Por isso, agora chegando lá, vamos... ainda temos que ir comprar as... as meias. Temos que ir ali à Avena e Cebidos comprar as máscaras. Tem lá uma aula jogando máscaras, como temos a máscara, que é para a posição não nos reconhecer. Muitos anos a jogar GTA V. Chegamos aqui ao parque de estacionamento e olhem só a coisa linda que já temos aqui. Qual só isso? Da pinta. Não é o meu favorito, mas já vêm lá. O interior. Jesus, olhem que vêm aí da minha. Este carro é enorme. Esquece. Pessoal, este aqui é o parque de estacionamento onde eu meti o carro. 9510 Brickton Way. Como podem ver, se entrarmos antes das 6 da tarde, as primeiras duas horas são gratuitas e depois é de 6 euros a hora. Ali diz 3, mas é a cada meia hora. Assim por dia, 22 dólares. E carros que entrem depois das 6 horas só pagam 5 dólares, que é das 6 às 8. Essas duas horas é 5 euros. São agora 4h30. Então o que é que eu vou fazer? Voltar atento ao relógio. E venho aqui, tipo lá para as 5h50. Porquê? As duas primeiras horas são gratuitas. Eu venho aqui, pego no carro, saio do parque. Dou aqui meia volta, entro depois das 6 e em vez de pagar depois 3 euros a cada meia hora, vou só pagar os 5 euros das 6 às 8. Não sei até que horas é que vamos ficar aqui, mas não interessa. Até às 8 podemos estar aqui e só vou pagar 5 dólares em vez de pagar 12. Neste caso, imaginem, eu entrei agora às 4 e meia. Se eu saísse daqui às 8, eu ia estar 2 horas a mais depois das 6 horas. Porque é só oferta das 2 horas, não é? Então eu vou pagar 12 euros. Assim não pago 12, pago 5. Genius! Esta avenida aqui é muito conhecida por ter não só grandes carros, como também grandes marcas. Olha, a falar em grandes máquinas, está ali a passar um. Estamos ali a Dior, temos ali uma Rolex, lá ao fundo, ali naquele em vidro, é a Balenciaga, e não faltam outras lojas para o lado de lá. Para lá, olha, mais um carrão ali, aquele estava no estacionamento, quando estacionei estava lá aquele carro. Olhem só a pinta e rola desta loja da Gucci, pessoal. Olhem só. Não, isto aqui é luxo ao mais alto nível. Esquece. Só para terem uma noção, esta loja da Dior tem uma fila. Não é para a loja estar cheia, é porque só entra um cliente de cada vez. Olhem lá. É uma pessoa de cada vez, e Jesus, eu abro aqui, olhem só para esta máquina. Meu Deus, que coisa linda. Eu vou ficar maluco aqui nesta rua, não posso ir aqui muitas vezes. Isto é assim a toda hora, aqui, o gajo vir à cara, já está a passar grande da máquina. Mas continuando, desta loja da Dior é um cliente cada vez, ele pode estar lá o tempo que ele quiser, quando sai um é que volta a entrar o outro, e as pessoas fazem fila pela dentro. Incrível. E chegámos finalmente ao verdadeiro spot do GTA V. Olhem lá. Quem é que não conhece aquele spot? A gente que já jogou GTA V conhece 100%. Olhem lá. Vamos ali fazer um assalto, maldinha. Que top, top, top. Esquece. Mais top que isso são os carros que passam aqui, mano. Está constantemente a passar carros. Aliás, até há carros que passam aqui duas, três, quatro vezes seguidas. Essa é mesmo para dar aquele flex gostoso, meu. É impossível estarem a passar porque precisam de passar. Eles passam de propósito, 100%. Olha, olha, olha. McLaren, McLaren. Ah, apanhei, apanhei, apanhei. Desculpem lá o spam que eu dei-vos nos stories, mas tudo que eu tirei aqui de fotografias de carros foi parar os stories, para depois criar uma coleçãozinha só com os carros de Beverly Hills. Mano, está constantemente a passar carros aqui. Vamos aguardar uma voltinha, a ver aqui as lojas. Tipo, estou só a ver. Temos aqui esta loja que está lindíssima, da Louis Vuitton. Esta loja está mesmo qualquer coisa. Depois ali, no GTA V, é a joalharia. Ali é Dolce Cabana, por isso vocês estão a assaltar a Dolce Cabana na vida real. E depois também ainda temos ali outra Dior. Temos também Versace, Balenciaga. Meu, tudo que é assim, marcas, tudo que é marcas caras, está tudo aqui. Quem gostar de comprar, é só ver aqui a Rodeo Drive, que me faltam. Estão todas cá. Então, já fizeste as compras todas? Já. E os sacos? Pedi o meu chofer. Oi! Para levar. Pô, que qualidade! Estão a não bom andar aqui cheio de sacas. Pois, para não te cansares, não é? São muitos. Precisas ter energia para segurar a carteira para fazer pagamentos nas lojas, não é? Pois. Viram aquilo que acabou de passar? É literalmente de 3 em 3 minutos passa uma máquina assim. Meu Deus, maldinha, estamos agora a ir embora, não há muito mais o que fazer aqui. Já tivemos a ver o que tivemos a ver, já tirámos fotos. É um bocado chato, é tipo, e traição a muito tempo, vermos num sítio tão rico, pessoas tipo a morar na rua, meu. Vocês estão a ver um casal ricalhaço a dar milhares por uma peça de uma joia e depois ao lado estão a ver uma pessoa no chão que nem para comer tem dinheiro. É um bocado pesado, é um bocado pesado, mas é o que é. Sem a brisa em todo lado. Aqui não há muitos por acaso. Na zona onde nós fomos comer os hambúrgueres havia muitos mais. E eu estou ali a avistar um Lamborghini e vou ter que ir tirar uma foto. Vai ter que ser. Só gravar mais este último Lamborghini. Mais um. Olha, vai passar aqui outra vez o azul. Jesus, o Lamborghini é tão lindo ao vivo. Só mais um Lamborghini e ali temos um neste momento parado ali no semáforo atrás e um aqui estacionado. Jesus. Olhem só para esta beleza, pessoal. Jesus. Eu fico parvo. Olha ali um corbetzinho, vou passar. Meu Deus, que coisa linda. Este laranja está incrível, meu. Laranja tipo mate. Top, top, top. Primeira vez a meter gota aqui nos United States of America. Não sei se isto é pré-de-pagamento, se não é. Eu acho que não. Ou é? Não quero meter aqui os cartões, meu. Gasolina regular, Plus e Supreme. A regular está a 5.8. 5.8 o galão. O galão são 4 litros. Depois temos a Plus que é 5.9 e a Supreme 6.1. Eu vou meter a regular, normal. Mas eu agora não sei qual mangueira pegar. Aqui não é. É esta aqui. Aqui é uma mangueira para cada combustível. Seve, vai estar estranho aqui. Pega-se na mangueira, escolhe-se o combustível e mete-se. Isto é muito estranho. Vamos lá ver. Funciona. Pois, eu acho que vou ter que meter o cartão primeiro. Eu não gosto muito do pré-pagamento, mas vai ter que ser. Não estou a perceber, meu. Ah, eu não podia ter tirado isto daqui. Eu não podia ter tirado a mangueira. Primeiro passo, meter o cartão. Vou ter que ir lá de meter ajuda. Afinal, o EV não é meu. É esta bomba que me está a funcionar. Tem que ir ali meter na bomba de trás. Acabem. Logo vi, logo vi. Não estou a perceber. Eu coloquei o cartão, o pin, e depois diz que está cancelado. Não sei o que. Ah, ok. Primeiro, e depois... Não tem problema. Ok. Obrigado. Obrigado. Vocês vão, mas são meio manhosas. Eu acho que esta marca não é lá muito fixe. Chevron. Não recomenda Chevron. Já não pode ser roubado na Chevron. Por favor, repita o noz. Estás a brincar. A ver já se foi embora. Oh, meu amigo. Isto disse que está um twerp. Estou a foder. Que essa... Puta que pariu. Chevron nunca mais. Primeiro vim para aqui e não deu. Depois fui para ali e também não deu. Fiz prego de pagamento e o meu cartão estava bloqueado. Tentei várias vezes. Tive que ir à aplicação e desbloquear o meu cartão. Depois não deu ali e tive que voltar para aqui. Estamos aqui para aí há 20 minutos. Vamos ter gota. Mas pronto. Estamos safos. 100 dólares. 100 dólares. Por acaso nem sei quanto é que isso vai dar. Eu quero encher o tanque. Nem sei quanto é que isso vai dar com 100 dólares. Se calhar amanhã antes de entregar o carro vou ter que meter mais algum. Mas pronto. Vamos ver. Um galão eu acho que são 4 litros. Se não estou em erro. Até vou pesquisar aqui para ver. Um galão são 4.5 litros. Se fizermos 5 euros, 5 dólares e 80 a dividir por 4.5 dá 1,28 dólares o litro. Muito mais barato do que na Tuga. Muito mais. Por isso vai dar para encher o tanque com 100 dólares. E não vai sobrar. Que eles depois adobem o que sobrar. Por acaso não chegou aos 100 dólares. Mas chegou quase. 93,50 e deu 16.12 galões. Só fazer 16 vezes 4.5 e dá para ver quantos litros é que leva aqui a máquina. Está feitinho. Finalmente, mano. Já estou farta nesta bomba. Desce. Trouxe também ali uma aguinha das bombas. E vou provar esta Bang sabor a blue rase. Não faço a mínima ideia de que sabor é este. Deve ser blueberry. Deve ser blueberry. Zero calorias. Yeah. Framboesa. Altamente. Muito bem, muito bem hidratado. Maltinha. Está na hora de ir para casa. Hoje é o último dia naquela estadia. Vamos desfrutar um bocadinho do jacuzzi. Bota. Bem, maltinha. Iamos meter a roupa a lavar. Mas as máquinas continuam ocupadas. Éramos para ter metido a roupa a lavar de manhã. Não deu. Agora também não vai dar. Para a meia horinha. Por isso, hoje, onde que é o último dia, vamos desfrutar aqui da piscina. Hoje está uma tosta, pessoal. Estão para aí 27 graus à sombra. Por isso, vamos aproveitar aqui a piscina. Depois, temos ali também o jacuzzi. E depois voltamos para a piscina. E depois, vamos meter a roupa a lavar. É isso. São esses os planos. E aí, pessoal. Banho tomado. A piscina estava ótima. O jacuzzi também. Agora, é fazer novamente as malas. Vamos deixar as malas grandes aqui nesta estadia. E vamos levar só as pequenas connosco. Porque amanhã, vamos num outro carro. Para onde? Para Las Vegas. Pois é, pessoal. Vamos passar quatro dias. Quatro não. Três dias em Las Vegas. Que vamos também parar na placa no chão onde diz Roots 66 para tirar aquela foto. E depois vamos estar dois dias inteiros em Vegas. E depois vamos voltar para aqui, para Los Angeles, para estar aqui mais alguns dias. Por isso, era esse o destino. Vamos para Las Vegas. Mas isso fica para o vídeo de amanhã. Maltinha, muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de deixar aquele grande like, já sabem. Sigam-me nas redes sociais. Está tudo na descrição. Até à próxima. Um abraço. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.